Música Fica essa pergunta na cabeça, o papel do gestor em qualquer organização e qual é a relação dele com a cultura da organização. No limite, as pessoas de qualquer grupo olham para o líder ou o chefe ou a pessoa que está em posição de uso de poder como uma referência de comportamento. Então, querendo ou não, o gestor de qualquer área se torna o guardião ou destruidor dos valores professados pela organização. Então, não tem a ver com aquilo que está pregado na parede como missão e valores ou resultado de uma consultoria que acabou decidindo quais são os valores da organização. Valores são como religião, o que você faz todo dia, o valor se traduz na ação. Então, o papel do gestor é não apenas ele agir pautado pelos valores que são adequados ao serviço onde ele está ou à unidade onde ele está, mas também de estar monitorando essa aderência de comportamento das pessoas ali presentes com aquilo que a organização propõe a fazer. Para dizer, no mínimo, o alinhamento entre o propósito da organização e aquilo que está sendo entregue. Agora, o que é interessante é que a prática gerencial, ela não é uniforme. Então, mesmo numa mesma secretaria, é muito comum você ter quase como ilhas de funcionamento muito distintos. Aí você fala, então qual é a cultura dessa organização? Vamos fazer então uma comparação com camadas de manifestação dos valores. O valor se manifesta na ação, como eu comentei. Então, se um valor é respeito, a forma de manifestar respeito numa unidade tem que ser chamar a pessoa de senhor secretário ou doutor, como é comum na área pública. Ele perdeu o cargo, ele perde o título de doutor também, que ele nunca teve. Mas esse é um tipo de manifestação que reflete muito como funciona ali a lógica. Cria assim uma hierarquia e perde-se hierarquia ao perder o cargo. Essas manifestações são passíveis, portanto, de serem ajustadas dependendo do espaço onde a gente está. Mas o limite é o mesmo valor, é respeito que se manifesta de formas diferentes. Agora, uma secretaria de Estado de Educação, que tem tantas regionais diferentes, ela acaba criando, em cada uma das suas diretorias regionais, acaba criando uma forma peculiar de funcionar. Então, cultura é o jeito de fazer as coisas aqui. Está todo mundo seguindo o mesmo padrão e o processo da estrutura, mas a maneira como essa prática gerencial é exercida é característica do gestor que está na frente desse processo. Então, essa talvez seja um lembrete para o gestor, você está visível sempre. E por estar visível sempre, você se torna a referência do que pode ou não pode ser feito para tudo. Então, até para fazer mudança, a gente vai ter que começar fazendo reforma da maneira como os gestores se comportam. Legenda Adriana Zanotto